Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre eu desenhando animes. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o desenhando animes pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao desenhando animes me ajudaram a aprender como desenhar animes do jeito certo. Começando do zero. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Então não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quero um passo a passo descomplicado para você desenhar qualquer personagem, igual aos profissionais, mesmo sendo iniciante. E eu sei muito bem o que é isso, pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia desenhar como os profissionais e tinha muitas dificuldades. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja aprender o jeito certo de começar um desenho, aprender um método que grandes profissionais usam para fazer animes de sucesso, ser capaz de tirar as ideias da sua cabeça e passar por papel sem dificuldades, entender as estruturas certas para clonar qualquer personagem, ter a capacidade de criar fanartes incríveis. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o desenhando animes. O desenhando animes não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei, já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia dos animes de sucesso. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o desenhando animes. E lembre-se, tudo isso só funciona com o desenhando animes. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.